Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês podem ver, o VM tá na frente de casa, hoje a gente tá no QTH do Sossego, sabadão agora, deve ser o que William, umas duas horas da tarde? É, umas duas e meia. É, olha a bagunça, roupa na cerca e saber ali com todas as nossas bagunças sendo organizadas, porque amanhã a gente já vai seguindo lá pro All Banzer. Quer descer, Banzer? Arruma os papéis do papai. Cuidado, Banzer. Vai descer? Vamos descer? Olha, vamos ajudar a mamãe aqui, vamos ajudar a mamãe. Semana o B vai estar com a gente lá em Caxias do Sul também. A gente vai estar em Caxias, a gente vai estar lá em São Marcos, essa semana a gente vai fazer um giro grande aí. Segundo cedinho, lá no São Sebastião do Caí, pegar o Rai Rosa, fazer a gravação com a Aninha lá, que fez um trabalho de imerso naquele caminhão. O caminhão virou atração turística lá no Vale do Caí essa semana, ficou um trabalho espetacular, mas essa semana eu já mostro pra vocês. Galerinha, o Willian chegou e trouxe umas peças pra mim lá de Curitiba, né? Tudo pro caminhão aí. Ó, a tampa do Arla. Essa tampa aqui é pro Arla, é da Steel Park. E também, ó, Steel Park Curitiba, galera. As antenas, ó, as duas antenas. Olha o tamanho! Eu tenho 1,64m, porque eu me medi lá no evento. Eu achava que eu tinha 1,60m, eu tenho 1,64m. Acho que eu cresci. Aí tá as duas antenas aqui, pra gente colocar na frente do Rai. E, ó, galera, Steel Park, tá bom? Mas depois a gente, essa aqui, ó, vem cá, com a chavezinha diferente, ó. Todas as tampas de inox, elas têm... é uma chave diferenciada, entendeu? Não tem... E pra combinar com as minhas antenas, a Steel Park, olha aqui, galera, esse peixão aqui da Aquário, o Rádio Grande. O que é sujo? O que, Requeza? O que é sujo? Você encontra lá na minha loja, ali no meu site, tá bom? Esse aqui é lá do meu site da minha loja virtual, www.cheilabelaverloja.com.br, galera. Dá uma conferidinha lá no meu site. Tem mais de 25 mil itens em peças e acessórios pro caminhão de vocês, tá bom? Mas é no site, galera. E outra coisa também aqui que chegou, ó, gente, mais um... Mais um corotinho de inox, galera. Mais um, ó. Olha quem que fabrica esses corotes, ó. É a A1000. A 1000 tá fabricando aí os meus tanques de inox. As minhas... como é que é, olha as... As plataformas de chassi. As plataformas de chassi, tudo que vai ser de inox. Tampa da bateria, capa do arla. É, tampa da bateria, capa do arla. Por quê? A gente ia fazer um tanque de inox junto com o arla, mas é proibido por lei. Então a gente desistiu, né, pra não se incomodar, porque a gente, acima de tudo, quer fazer as coisas certinhas, né? A única coisa que eu vou fazer... Essa eu tenho que mostrar. Ai, meu Deus do céu. Olha onde é que levantou os bichinhos. Pega uma mima aí, Bê. Mostra, olha as tuas mãos. Olha. Sujou as mãos do Buzzer. Depois o papai lava. Sujou as mãos do Buzzer. A única coisa que eu vou andar fora da lei é que eu vou botar as antenas ali na frente do raio. Sabe, eu sei que é errado, mas, né? Eu vou colocar, nem que dure um pouco de dia, mas eu quero. As duas antenas de peixinhos na frente, galera. E, ó, a Mil fabrica esses tanquezinhos aqui e você também encontra lá na minha loja, tá bom, gente? Não esquece. W, W, W. Buzzer, mãe. Não, Buzzer. Agora não, Buzzer. Depois o papai lava. Não, Buzzer, nós vamos tomar banho, Buzzer. É? Deixa a mamãe aqui terminar o vídeo. GilaBelaVerloja.com.br, galera. A Mil aí, caprichando. Aliás, toda peça inox, com certeza é um sonho pro veículo. A Mil também tá fabricando mais um corote grande aí de 50 litros. Você tá fabricando aí, hein? Pra mim colocar na carreta ali, pra tudo fazer parceria com a minha cozinha. Novona lá da PC Cozinhas, cozinha top da balada ali. Com certeza vai ficar muito show, galera. E uma coisa, antes de mais nada, eu deixo meu agradecimento aí a todas as empresas e parceiros da gente, nos negócios, nas divulgações, sabe? É muito importante. A gente precisa muito dos colaboradores, né? Assim como na televisão tem o Plim Plim, né? Que até o Faustão fala, né? Todos nós também que a gente trabalha com essas coisas, a gente também precisa. Isso ajuda, ajuda muito, né? Então é uma honra pra gente ter os parceiros aqui no canal. Fazer parte também do nome das grandes empresas, galera. Pode ter certeza que isso não tem dinheiro que pague, né? Desculpa a minha voz e o meu rosto, eu tô muito gripada, gente. Estranhei o arzinho do Rio de Janeiro de dia lá, tava muito quente e a noite friozinho. E o Banzer tá se molhando, gente! E mamãe agora vai cuidar do Banzer. Vamos lavar as mãos? Olha a mãozinha do Banzer, papai. Olha aqui, papai. Foi botar a mão no cano de descarga, né? Tira o bico para falar. As pessoas... É, Banzer. Vamos pegar uma toalhinha. Lava as mãos, mamãe. A gente vai lavar a mão. Vai molhar a pantufa do Mickey, hein? Olha a pantufa nova do Mickey. Vai molhar a pantufa que a mamãe comprou lá em São Paulo. Então joga um beijo aqui para as pessoas. Diz tchau, amigos. Olha lá no celular da mamãe. Diz tchau, amigos. Diz tchau, amigos. Diz tchau, amigos. Tchau, tchau. Ah, antes de mais nada, ó. Gente, às vezes alguém pode... O olhar crítico, né? Os nossos perseguidores podem olhar o vídeo e dizer que isso aqui é um pneu liso. Isso aqui é uma capa, tá bom? Isso aqui é uma capa de step, ó, gente. Tá bom? Pulei até a roda do step ali, você viu? Olha, tava molhando a pantufa. Caprichei. Ó. Diga tchau, B. Galerinha, um bom fim de semana. Muito obrigada por tudo, pela parceria, pelo carinho, pela torcida. É... Eu tenho visto os comentários sempre que possível. Não é fácil, porque, graças a Deus, é bastante gente. E essa semana foi corrida aí. Vocês sabem que eu tava no Rio de Janeiro, eu não tava a passeio, eu tava a trabalho. Fui a convite ali da Rede Ipiranga. Pra gente participar da festa lá do... A festa não, o evento da saúde, né? Do caminhoneiro, que isso é muito interessante. Até, gente, ó... Não porque eu tava lá, mas é muito importante, assim, ó... Quando vocês veem uma caravana da saúde parada, em algum posto... Chegue, galera, chegue. Eu fiz o exame da glicose. Eu vi a pressão arterial. Eu tomei a gestão da... É febre amarela, né? Isso. Da febre amarela. Minha mãe acha que eu tô com reação da vacina. Porque logo que vocês tomam esse tipo de vacina aí... Opa, você tá bebendo água, papai. Dá uma gripe uns dias, né? Então, a minha mãe acha que é isso, né? Tô bem abatida, mas... O importante é que eu tomei a vacina. Então, gente, é tudo... Eu não gastei nada, sabe? Isso que é interessante. Quando tem essas coisas aí, você tem que aproveitar e tem que ir lá fazer, gente. Porque não custa nada. Mas pra nossa saúde é um ganho muito valioso. Tá bom, galera? Eu vou cuidar do banho aqui. Opa já molhou. Olha, olha esse de lado ali, papai. Ele tomando água. Olha, temos que tomar um banho agora, né? Vamos tomar banho? Não. Por quê? Você não gosta de tomar banho? Olha, olha, que riqueza. Olha só. Tá tomando água, B? Ai, que delícia, papai. Olha. Isso. Agora vamos tomar banho que tá sujando. Ó, tá molhando a pantufa. Molhou tudo a pantufa já. Dá tchau pro pessoal aqui. Tchau, pessoal. B? Diz tchau, pessoal. Diz tchau, galera. Ele tá pra... Tira ele dali. Ele tá se molhando tudo. Olha, pessoal. Bom fim de semana. Tamo junto sempre.